Vai começar a batalha! Aí família, M.K. começa! Quem quer batalha, bote do quê? Sante! Aí truta, agora eu te ensino a fazer freestyle E com uma rima eu derrubo os dois Você tá ligado, truta? Eu não deixo pra depois E agora tá ligado que eu ensino a fazer uma punchline Ó, ó, ó Aqui cê tá ligado que eu te bato improvisado Cadê a punchline que você não mandou? Cê tá ligado? A rima já se assemelha Eu vou tirar tantos seus sangue que cê vai ficar com a roupa inteira vermelha É por causa de cê imprensa a sua morte A gente não precisa de punchline com você só é um suporte Mano, porque cê tá ligado, chefe, a viz, seu bicho Firmador, você não desperdice Então se liga, gusão, que no freestyle Esse fala suporte, mandando suporte pra punchline Ele vai mandar punchline, cê entendeu? Então se liga, seu poxa Eu te bato aqui, gusão, com a poxa, eu claro sua boca Aê, cê tá ligado, freestyle que incomoda Cê que sai com suporte de cadeira de roda Cê tá ligado, mano, eu deixo pra depois E com uma punchline, sabe que eu derrubo os dois A família é cistaleira, a gente sai de cardíque Cadeira de roda, você sai com paletó de madeira Cê tá ligado? Eu continuo na fé Quem é você? Só se for o gênio da garrafa de café Aê Por isso que eu sigo a minha trajetória É café porque eu tô há mais de 500 mil anos na história Mano, por que cê tá ligado e ninguém me desvicia? Cê tá ligado que hoje cê morre Então se liga, parça, independente De cadeira de roda sai o quadro etaflete Que porta minha mente Cê entende? Eu vou ser otário Eu corto o membro, se engana e eu te bato na sua membrana É cadeira de roda, truta, eu sigo na pista Só que no freestyle sabe que eu sou especialista Sabe por que, meu mano, no freestyle tá sem sorte É café porque nossa rima deixa forte Aqui cê tá ligado e eu te bato Não, acaba nele aqui, ó Os cara que começou Aí, os cara que começou Eu te bato na sessão Você é café ou te derrota e expo Acho seus três corações Cê tá ligado? Aqui eu te mostro que eu sou sagaz Você é o Zé Gotinha Mas só tu ninguém te quer nem a Petrobras Aê, aê Cê tá ligado? Cê é mais moda que a Mênix Você usa a sua mente Então hoje eu tô tipo o Ike de Fênix Mano, por que cê tá ligado? Então se liga, parça Vou te explicar O contrário de café é PK E na cima a sessão só defecar Cê entendeu? Cê tá ligado, tem que cê entende Na moral, se já tem coisa de cocô Ainda manda isso na mente Barulho pra Basalha Por nós, o que começou, família Barulho pra quem continua assim Mas o Riage do MK Suárez Insano Riage do MK Suárez Insano UAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAU Eu tô no rato com o Zó, pra te improvisar É dois anos de três, da dupla e do mano querendo arrastar Você entendeu? Vai, não vai, não vai nadar Até porque com o Zó na cima cê só vai nadar E é que isso é minha vida, não é meu hobby Hoje eu tô te empurrando E você tá mais fraco do que Todd Mano, por que cê tá ligando o Célio fraco? Independentemente, agora eu te mato Aí, eu te ganho na moral Você tá mais forte que o Kinescal Mas faça uma rima boa com o Zó, por favor Mais forte que o Kinescal Só se for na moral Aí Na moral, tudo, eu não fico aí que eu sou verdadeiro Quer atacar o cara, me ataca primeiro Porque cê sabe, você não aguenta no free Tá ligado, tudo, eu destruo os dois MC Então se liga, parte Cê tá pangora, eu não é Nescau, é Nespeak Eu pergunto, Nespeak, cê tá falando O que cê tá falando? O que cê tá ligado? O que cê tá ligado? É Nespeak, mano, porque esse cara aí é rosa Mano, cê tá ligado que o Zé é fraco Mas aí, meu amigo, eu vou te conviver Aí, eu representei o suguês O que importa a cor do cara? Independente de qualquer coisa, você vai continuar sendo preto Cê tá ligado? Eu pedi isso, eu não trabalho A gente ataca o cara, porque esse cara tá fora do baralho Cê falou de Nespeak, na moral, na improvisada Cê é mais fraco de quem chapa com catuaba Tá ligado? O que eu faço? Por isso o mundo cristalinar e a gente amassa Parando pra batalha Durante esse time começou, parando pro Suárez e pro Sem Moral Sem Moral Parando pro Micael e pro Iaz Suárez e de Ásia do Flá, Flá, Flá O Flá, Flá, Flá O Flá, Flá Sem Moral Parando pro Micael